Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilaine. Eu sou a Lidy. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Flores na Cabeça. A peça é um monólogo documentário que relata a vida de Luciana em forma de fotografias e relatos. Luciana foi amiga da autora e atriz Luciana Garcia. Ela teve câncer e essa foi uma homenagem para ela, para ela nunca mais ser esquecida. A peça traz muitos elementos além do teatro. Então temos retroprojetores, temos vozes sendo recitadas em microfones. Então a gente tem vários elementos que se complementam ali durante a peça. Ela é uma peça cheia de metáforas. Cada um tem a chance de interpretá-la de diversas formas. Então tem a questão de umas bexigas saindo, umas bexigas vermelhas, que para a gente ficou como um glóbulo de sangue. Mas para você pode ser de outra forma e a compreensão. Então dá para você ter uma peça diferente para cada um. Nessa parte que ela falou das bexigas, para mim, lembra gente, que eu tenho aquele probleminha com coisas molhadas. Eu também tenho um problema com bexiga. Então a hora que a Luciana começa a encher a bexiga, gente, eu quis sair correndo. Eu quis sair correndo. É uma coisa muito particular. Então se você também tem problema com bexiga, só vá preparado que vai ter essa ceninha, mas passa rápido. Você nem vai se ligar depois. Acho que só eu você tem. Só eu. Eu achei a peça muito bonita. Ela é tocante e ela é muito lúdica. Como a neném falou, ela é cheia de metáforas. Então ela toda se passa dentro de um quarto. E dali a Luciana vai desenrolando a história da Luciana. Como elas se conheceram, como foi que surgiu a amizade entre elas. E como perdurou por tantos anos, culminando na sua morte precoce. É, a Luciana, ela faleceu com 34 anos. Então fica a mensagem de como a vida é curta, como a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente. Então ela tem essa visão, a Luciana fez essa peça realmente para que fosse a mensagem de valorizar a vida, de viver o hoje, de dar importância das pessoas que estão do seu lado. Então fica realmente essa mensagem, ela conseguiu passar para a gente. Eu gostei da peça, eu achei ela bastante tocante. Em mim, me tocou bastante, foi bastante profundo em mim. Então eu achei que a mensagem foi passada de forma bastante eficiente. E eu acredito que seja uma peça para que todo mundo possa ir e assistir e conhecer um pouco mais dessa Luciana. A gente quer agradecer a Associação Amém, que é uma parceira nossa aqui no Sede dos Ingressos. E quem quiser ajudar a associação, está na descrição toda aqui embaixo. Então é isso pessoal, obrigada por ter nos assistido até aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar para todo mundo e dar aquela curtida que ajuda a gente bastante. E tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo arroba obergo 72. E como a gente sempre fala por aqui, Vá ao Teatro! Tchau!